Senhoras e senhores, o meu neto acaba de casar com uma oftalmologista. Ela ainda não era formada quando o olho clínico dela bateu no meu neto e disse, esse vai ser meu. Amém. 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 Beijo, que sejam felizes e nunca se esqueçam, o amor jamais termina. Amém. Eu finalmente vos declaro Felipe e Flávia, marido e mulher. Pode beijar sua noiva. Amém. 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 Quando o juiz perguntar para o Felipe, você aceita a Flávia como esposa? Ele diz, eu fui forçado.